Eu sou José Antônio Gadem, sou presidente da ASAI, já somos funcionários da Ascara e Matéria do Grande Sul. Então eu vou falar brevemente sobre a associação e sobre a matéria do Grande Sul. Eu queria colocar sobre a associação, nossos mandatos lá são dois em dois anos, eu assumi em agosto de 2017, aliás, 2016. A nossa instituição estava mais ou menos que nem a Fazer, não quero aqui vir me englobar com nada. Como eu sou da área administrativa, não sou da área técnica, eu fui diretor do fundo lá, dois mandatos, fundo de pensão, e aí a primeira coisa que eu fiz quando assumi a associação foi fazer um planejamento estratégico, para ver nossa missão, nossos valores, nossa, como aqui foi, você deve ter feito também na Fazer, o planejamento estratégico, para ver se nós estávamos atendendo devidamente o associado. E agora nós estamos na fase da tabulação das informações do que o associado pensa da sua associação. Então nós estamos nesse empenho lá, junto com, a gente está tentando uma participação com os conselheiros, com outras instituições a agregar, nós estamos lá em fase de uma audiência pública com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e nós já passamos essa audiência na Comissão da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, e agora, então, nós vamos para a Assembleia Geral, dia 29 de setembro, nós vamos fazer uma mobilização de todos os funcionários, agricultores, e alguns prefeitos e vereadores afinados com a extensão rural, para tentar buscar um adendo, um recurso, para tapar o nosso déficit de 2017. O nosso déficit de 2017 da Imatéria do Rio Grande do Sul, em torno de 15, 20 milhões, e estão demitindo pessoas para tapar esse déficit. E a gente quer estancar isso. A gente começou tomando uma iniciativa, junto à Assembleia Legislativa, que o nosso Estado é uma situação precaríssima, e não tem recurso, e é uma disputa. Tira de um, tem que descobrir, tira de um, o orçamento tem que botar para o outro. Então, nós estamos fazendo um trabalho mostrando a importância da extensão rural, que fomenta a economia do Rio Grande do Sul, que dá o retorno, que ela se paga, que é investimento, não é despesa, e estamos juntando as entidades. Quando a gente vem aqui, se a gente não vem aqui, não é para achar que hoje o Rio Grande do Sul é melhor ou pior, nós estamos igual, ou melhor ou pior que qualquer outro Estado. Só que nós não podemos ficar passivos. E nós, existem muitas divisões entre os trabalhadores. A gente está vendo muito isso. E aquela história de ontem de criar muitos sindicatos, começa a briga por espaço de contribuição sindical, e nós enfraquecemos como trabalhador. E é isso que a gente está vendo. E a associação, então, está fazendo o trabalho de juntar isso. Tirar essas picuinhas de sindicatos, de categorias, e juntar para a União fazer a força, como nós estamos fazendo aqui. E é importante esse segmento, mas nós temos que evoluir no processo. Esquecer da pessoa, mas valorizar a entidade em si. E é isso que a gente está fazendo. Porque o Rio Grande do Sul, o ano que vem, vai terminar a chamada pública, que é uma receita importantíssima. Hoje, a nossa receita principal é do Estado, que é 168 milhões, que representa 60% do orçamento. 15% é prefeituras. E chamada pública representa 20%. E receita própria é 5%. Aí nós perguntamos, e há na terra? Então, quando a gente vem aqui e fala essa crítica, provocação que a gente faz, construtiva, é porque a importância da Fazer agora, de buscar o espaço para a receita, para as ematérias estaduais, é importantíssimo. Porque o governo federal, que tem o maior bolo, não tem contribuído com as ematérias. O governo federal contribui que nem 2% dá na terra para os Estados. E agora, aí vai entrar no papel da Fazer. Mobilizar, e nós temos que entender isso e fortalecer a Fazer, porque se nós, como trabalhadores, não tivesse entendimento, nós vamos acabar morrendo todo mundo junto, como foi na Bahia. A Bahia pagou um preço alto por isso, porque nós não estamos organizados. E nós, no Rio Grande do Sul, estamos sentindo. Desde que eu assumi a associação, eu notei que existiam muitas divisões. Por isso que eu questiono aqui, inclusive, que a Fazer deve representar as entidades, não as pessoas. A cadeira da entidade. Porque enquanto nós vivemos um processo democrático, que quando eu estou lá, em setembro de 2018, eu estou saindo, um outro colega vai entrar lá. E eu tenho que estar junto. Se ele achar que eu sou importante no processo para ajudar, eu vou estar ajudando. Se ele achar que não, eu vou estar fora. Mas nós temos que ter esse entendimento e a grandeza e a humildade para tocar essa coisa avante. E não tentar se perpetuar como acontece hoje nos sindicatos. O cara está há 30 anos lá, sai da associação, vai para o sindicato, volta para a associação. Não pode ser assim. Nós temos que juntar todas as correntes ideológicas, de religião, de Estado civil. Não interessa a vida partilha. Nós temos que ir a somar, é agregar, é construir e é crescer. E nós temos um espaço enorme para isso. É só terminar meu discurso agora, né? Mas eu estou colocando isso, que eu acho que é de vital importância para a sobrevivência da nossa terra. Seria isso. Eu acho que é um espaço enorme para a sobrevivência da nossa terra.